Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 5 de janeiro. Liberado parcialmente trecho da ciclovia da Avenida Ipiranga, que estava interditado desde setembro devido ao desmoronamento provocado pelas chuvas. Saiba porque o excesso de precipitação também tem prejudicado as operações do Trens Urb na capital. As orientações do Corpo de Bombeiros para evitar acidentes com o uso do gás residencial. Estação Verão Sesc completa 20 anos de atividades nas praias gaúchas. E ainda, as atrações da Agenda Cultural para este fim de semana. A gente abre o Redação desta sexta com uma boa notícia para a mobilidade urbana de Porto Alegre. Parte da ciclovia da Avenida Ipiranga foi reaberta nesta sexta depois de quatro meses interditada por conta do mau tempo que fez alguns taludes no Arroio de Lúvio desabarem. Blitz para atualizar o ciclista sobre as novidades na ciclovia da Ipiranga. Após análises técnicas da Empresa Pública de Transporte e Circulação, o trecho de dois quilômetros entre as avenidas Edivaldo Pereira Paiva e João Pessoa foi liberado para uso, para a alegria de quem pedala. É fundamental. Eu ando de bicicleta, como eu falei, todos os dias. E andar no trânsito, na via, é muito arriscado. Vários colegas meus já morreram, já se acidentaram, já se machucaram. Isso aqui é um benefício para a saúde, é um benefício para o trânsito, é um benefício para a economia. O trecho reaberto será monitorado diariamente e pode ser fechado em caso de mau tempo. Para isso, a IPTC criou um protocolo de segurança. Sempre que a Defesa Civil alertar para chuvas fortes, nós vamos fechar de novo ela provisoriamente, com cavaletes removíveis, vamos alertar a população, vamos alertar o ciclista. E após 24 horas fizemos, evidentemente, um novo monitoramento, estando ok, liberamos e assim sucessivamente vamos proceder daqui para frente. Eu avalio como uma questão muito importante, sabe? Porque realmente, se esse protocolo não fosse criado, como é que teríamos como saber se existe mesmo ou não perigo? Já os outros 7 quilômetros da ciclovia da Ipiranga, entre as avenidas João Pessoa e Antônio de Carvalho, seguem interditados. É que com o mau tempo dos últimos meses, alguns taludes desabaram, como vocês podem ver. Isso coloca em risco a segurança dos ciclistas. Nesse percurso, a orientação é para que os ciclistas utilizem o passeio compartilhado com os pedestres. Pelo Código de Segurança de Trânsito, também é permitido pedalar na rua, mas no sentido do fluxo, à direita e rente ao meio fio. A Prefeitura diz que está trabalhando para recuperar os taludes que desmoronaram no arroio dilúvio. O DEMAI tem dois estudos, um geotécnico com sondagens, que está sendo realizado, principalmente nos pontos que desabou. A gente aguarda esses estudos concluídos e os projetos de recuperação. Ainda não há previsão para a entrega das obras de reparo. Só a partir daí, outros trechos podem ser liberados na ciclovia da Ipiranga. A estimativa é de que aproximadamente mil ciclistas utilizem a via diariamente. E ainda falando do tempo, nos últimos meses, a elevação do nível do Lago Guaíba e as chuvas frequentes têm provocado transtornos para os usuários do transporte público da região metropolitana. Em novembro, a Transurbi suspendeu a operação em três estações da capital pelos alagamentos na linha ferra. A situação se repetiu esta semana, após chover metade da média mensal em uma hora. As marcas das inundações de novembro ainda estão na parede e até nos equipamentos da casa de bombas da Transurbi. São quatro bombas e dois geradores para dar vazão aos acúmulos na via. Mas a água tem avançado para além da contenção, paralisando o serviço na estação Mercado, Rodoviária e São Pedro. Nós subimos até o viaduto porque daqui a gente tem uma visão mais ampla do que acontece quando chove muito ou quando o nível do Guaíba aumenta bastante. Aqui na baixada, chamada de Bacia, a água vem do bairro e acaba acumulando, sobe e invade os trilhos do trem. No último dia 2, a chuva intensa voltou a invadir a área nas proximidades da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. A água desce da Avenida Sertório, inundando o local. O trem está circulando a 30 km por hora neste trecho, quando deveria estar a 50 km por hora. Houve um volume de chuva muito intenso, em poucas horas, acrescido de um problema que teve no bombeamento da estação do Demai, que não conseguiu entrar em operação e só foi energizado à noite, 21h30, aproximadamente. E a partir daí, nosso sistema de bombeamento aqui da Trensurb conseguiu dar conta do esgotamento. Nosso sistema está habilitado para operar 24 horas e foi o que nós fizemos. Então, nessa situação agora que houve essa inundação em Porto Alegre, nós conseguimos retornar a operação imediatamente no dia seguinte. O Departamento Municipal de Água e Esgotos informou, por nota, que na última terça-feira, a estação de bombeamento de águas pluviais 4, que bombeia a água da região dos trilhos, ficou sem energia elétrica por cerca de quatro horas, o que ocasionou o alagamento na região. No próximo mês, a Trensurb planeja uma nova limpeza na área e a troca da pedra brita, que amortece o efeito da carga sob os trilhos e ajuda a drenagem e a evaporação da água da chuva. O investimento estimado para corrigir as consequências dos alagamentos pode chegar a R$ 700 mil. A nossa janela de manutenção é um período muito curto para um serviço grande desse, em torno de 300 metros de via, que nós teremos que recuperar o lástico, a brita, e isso requer uma mobilização de maquinário e pessoal. Então, nós precisamos de mais horas para poder fazer esse trabalho de manutenção. E isso nós estamos planejando para fazer agora no mês de fevereiro, aproveitando os feriados, possivelmente no carnaval, para fazer essa intervenção. E aí nós vamos divulgar para a população os dias que nós teremos que interromper a operação novamente, operando de Farrapos até Novo Hamburgo. E segue isolado o prédio em que houve uma explosão causada por vazamento de gás no bairro Rubem Berta, aqui em Porto Alegre. As causas do acidente, que deixou nove feridos na madrugada de quinta-feira, ainda estão sendo investigadas. Esse caso acendeu um alerta sobre os riscos de vazamentos de gás. Além dos prejuízos, há o risco também de vida, em caso de explosão. Mas como ela ocorre? Quais as causas? E o que é possível fazer numa hora dessas? É o que a gente conversa agora com o comandante da 1ª Companhia de Bombeiros, do 1º Batalhão de Bombeiro Militar, o Capitão Fábio Cristiano Lopes, que está conosco aqui no estúdio. Capitão, todo vazamento ele leva a uma explosão? Quando é que chega a um ponto como esse que a gente acompanhou, com muito estarecimento e susto, por ver a proporção que tomou esse vazamento e essa explosão aí no condomínio, nesse prédio no bairro Rubem Berta? Bem-vindo aqui ao Redação TVA. Obrigado, Fernanda. Em relação ao teu questionamento, sempre que existe um vazamento de gás, pode existir sim um evento como o que ocorreu. Mas a regra é que isso não ocorra. Na verdade, nós tivemos ali uma grande concentração de gás GLP que vazou e por isso nós tivemos essa explosão, esse evento adverso. Nem sempre isso vai ocorrer e nós temos hoje a presença do GLP em 100% dos municípios do nosso país e 91% das nossas famílias, das famílias brasileiras, possuem em suas casas o GLP. E a gente vê pouca ocorrência desse tipo. É um evento, no entanto, que quando ocorre, ele tem uma proporção muito grande, como o que ocorreu na Zona Norte de Porto Alegre. Precisa realmente ser evitado, porque quando ocorre, a proporção desse vazamento aí traz muitos problemas. Isso, como eu te falei. Ele não é comum, tanto é que nós temos a presença do GLP, reitero mais uma vez, em 91% dos lares brasileiros, mas só quando ele ocorre, ele toma uma proporção muito grande. O que ocorreu ali, também alguns fatores que contribuíram, ocorreu durante a noite. Existiu uma grande concentração por um vazamento de gás e demorou um pouquinho até que os moradores, por ser um período de repouso noturno, perceberem o vazamento desse gás. Por isso, existiu uma grande concentração do gás, né? Se fosse durante o dia, nós acreditamos que não haveria essa concentração tão grande. Os moradores teriam percebido com antecedência a presença desse gás no ambiente. Pois é, ficou muita gente se perguntando se seria um problema de instalação, né, capitão? Se haveria uma forma de evitar que ocorresse. A gente sabe que também, às vezes, por desatenção, né? A gente deixa ali a boca do fogão ligado, sai para fazer alguma coisa, isso pode ocorrer. O senhor, assim, nos atendimentos, né? Nesses casos que o senhor observa, o que é mais comum, assim, de gerar um vazamento? Olha, no que a gente tem observado durante a atuação aí como bombeiro, o que mais causa é a precariedade das instalações. Muitas vezes, a chamada gambiarra para fazer... Quando nós temos um GLP na nossa casa, o gás, ele que é feito de petróleo, que é o nosso famoso botijão P13, ou ainda temos o P5 e o P8, eles são dotados de válvula de segurança, em caso de um incêndio. No entanto, existe um regramento que deve ser atendido tanto para a nossa válvula de registro, quanto para a mangueira. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo extensões de mangueira ou registro. Em regra, eles têm cinco anos de validade. Dentro de cinco anos, eu preciso renovar a mangueira, que eu faça conexão até o fogo. Não é eterna, né? Não é eterna. Às vezes a pessoa instala e diz, ah, resolviu esse problema, não preciso mais mexer. Não é o caso, né? Não, perfeito, Fernando. Ela não é eterna. Ela tem um selo do imetro no nosso registro, ele possui um selo do imetro e a mangueira também. Ela tem uma NBR, que deve ser atendida, uma mangueira transparente, com a faixinha amarela. Essa é a mangueira adequada para utilizarmos dentro das nossas residências, fazendo a ligação do botijão com o nosso fogão. Evitar também que ela fique em contrato com um local onde tenha algum material abrasivo ou ainda que exista muita caloria, ela passando por trás do fogão a lenha, por trás do fogão ou muito próximo da chama não é o adequado. Porque justamente é um lugar ali que geralmente está, né? Esse botijão é um lugar de muita concentração desses produtos e do próprio calor, né? Então, isso não seria o mais adequado, né? Não seria o adequado, né? A gente sempre orienta em relação a isso, né? Os cuidados que nós devemos ter com os nossos sistemas de segurança, a mangueira, a válvula, o botijão de gás também. Quando ele volta para a empresa, ele passa por uma reavaliação, ele tem uma validade, esse botijão. Sempre que ele volta para a empresa para ser reabastecido, ele precisa passar por uma avaliação e então ele volta novamente para os nossos lares. E, capitão, assim, para quem está nos assistindo, né? A pessoa está notando que pode ter um vazamento no seu prédio, né? Sentiu o cheiro muito forte, está preocupado, né? Porque algum vizinho nessa época, inclusive, pode ter saído para viajar. Qual é o procedimento nesse caso? Fernanda, em relação aos procedimentos, nós orientamos as pessoas, né? O gás, o GLP, que é o mais comum encontrado nas nossas residências, ele tem uma densidade superior à do ar. Ele se concentra nas regiões mais baixas. O que nós orientamos é que não ocasionem nenhuma fonte de ignição. Exemplo, ligar a boca do fogão, ligar o interruptor, que pode vir a causar essa fonte de ignição e causar uma expansão, uma explosão devido à explosão desse GLP. O que nós orientamos é sentindo o cheiro. Existe uma substância chamada mercapitana, que ela é posta dentro do GLP, para que nós possamos sentir o cheiro em caso de vazamento. Ele é já um sistema, né? Ele foi pensado nisso. Ele, na sua forma natural, ele não possui cheiro. A mercapitana é justamente um alerta para que nós possamos perceber. Percebendo esse vazamento, é necessário que nós arejamos esse cômodo. Vai lá, abre a janela, abre a porta e deixa esse gás se dissipar. Eliminando essas fontes de energia, não ligar o interruptor, como eu falei, não ligar o fogão e deixar arejar o ambiente. Se possível, fechar a fonte de gás. Se você tiver acesso ao fogão, ao botijão que está vazando, feche esse registro e entre em contato com o corpo de bombeiros. Sim, para evitar que uma situação como essa ocorra. E é importante que o senhor deixe aqui também, né, capitão, esse alerta para quem se acha que está a sua instalação irregular, não está bacana, faz essa revisão e já ajeita essa instalação para não correr esse risco, já que a gente, pelo menos, pode aprender com essa situação, infelizmente, tão grave que ocorreu. E a gente vai seguir aqui no Redação TV acompanhando os desdobramentos dessa investigação para saber mais detalhes aí sobre essas hipóteses, né, que o senhor também trouxe para a gente, capitão. Muito obrigada pela sua entrevista. O capitão Fábio Cristiano Lopes, que é comandante da 1ª Companhia de Bombeiros do 1º Batalhão de Bombeiro Militar. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Uma boa noite e obrigado pelo espaço. A gente que agradece. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre os 20 anos do projeto Estação Verão do SESC nas Praias Gaúchas. Cultural para este fim de semana. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este fim de semana. O Redação TV está de volta para falar sobre o tempo neste 1º final de semana de janeiro, que deve ser marcado pela redução da instabilidade e a elevação das temperaturas em todo o estado. Vamos conferir no mapa da previsão. Pancadas de chuva poderão ocorrer no sul, na campanha, no norte e na serra. Nas demais áreas, predomínio de sol e poucas nuvens. No domingo, as precipitações devem acontecer somente em alguns pontos. O sábado já terá temperaturas em elevação. Variação entre 19 e 28 graus em Porto Alegre. Mínima de 20 e máxima de 24 em Rio Grande. Em Frederico Westphalen, os termômetros vão dos 18 aos 29 graus. Pois é, e com essa previsão de calor, muita gente está planejando passar esse final de semana na praia. O movimento é grande na principal rodovia que liga a região metropolitana ao litoral norte do estado. O fluxo de veículos aqui na freeway começou a aumentar ainda no início da tarde. Mais de 100 mil motoristas devem seguir rumo ao litoral norte entre hoje e amanhã. Já o pico de retorno está previsto para domingo, com 73 mil condutores retornando das praias para a região metropolitana de Porto Alegre. Outros 58 mil veículos devem fazer o mesmo na segunda-feira. E por falar em movimentação na freeway, neste fim de ano, a rodovia bateu um recorde para o período de festas. Foi no dia 2 de janeiro, quando 117 mil veículos usaram a via. Maior fluxo em 50 anos de história. Pessoal aproveitando mesmo, né? E quem tomar o rumo do litoral tem programação garantida para cuidar da saúde e também para se divertir. É o Estação Verão do Sesc, que oferece aulões de ginástica, competições em modalidades variadas e banhos de mar acessíveis. As atividades são oferecidas nas praias de Torres, Tramandaí, Quintão, Cassino, Laranjal, Itapuã e São Lourenço do Sul. E a gente vai saber mais detalhes dessa programação com a diretora do Sesc Tramandaí, a Elisa Guedes, que se conecta conosco agora. A gente estava conectado agora mesmo com a Elisa, mas o pessoal da produção está me avisando que o sinal dela ficou um pouco instável. Então a gente vai retomar essa ligação com mais qualidade para poder falar com a Elisa sobre essa programação, que é toda gratuita aí pelas praias do Rio Grande do Sul. Enquanto a gente tenta retomar esse contato, a gente fala da programação, né, para o final de semana. Porque há pouco mais de um mês para o Carnaval, os ensaios das escolas de samba já estão a todo vapor aqui na região metropolitana. Nós vamos conferir agora na Agenda Cultural. A Protegidos da Princesa Isabel ensaia nesta sexta-feira na rua Germano Fez, no bairro Rondônia de Novo Hamburgo. A concentração acontece a partir das sete da noite. O enredo neste ano é Sol das Águas do Mar, uma celebração de lendas e epopeias ligadas aos oceanos. A Império do Sol junta o povo da escola a partir das sete da noite em São Leopoldo. Será na rua São Domingos, no bairro São Miguel. O enredo deste ano fala do bicentenário de mais de 200 anos na cidade do Vale dos Sinos. Uma saga marcada por imigração e miscigenação. Márcio Massa sobe ao palco no Bárbaro Cervejas Especiais, nesta sexta-feira, às oito da noite. O guitarrista, violonista e cantor soma 35 anos de carreira e mostra um repertório de clássicos de blues, jazz, rock e pop internacional. Entrada gratuita. Jardim do Trompete se apresenta com o guitarrista Dinho Oliveira, no Odeon Snack Bar. Será nesta sexta-feira, às nove da noite. O instrumentista de sopro conquistou reconhecimento nacional e internacional. No repertório, muito jazz e música popular brasileira. Bianca Gismonti Trio volta ao palco do Espaço 373, neste sábado, às nove da noite. A artista lançou, no começo da década passada, o primeiro álbum autoral. Desde os 15 anos, acompanhava o pai dela, Egberto Gismonti, em shows pelo mundo. Ambos conquistaram reconhecimento internacional em todos os continentes. O show que volta a Porto Alegre foca na obra do compositor. Baião de Cordel estará no Espaço Cultural 512, no domingo, às nove da noite. O público poderá apreciar releituras de clássicos da música nordestina, além do trabalho autoral do grupo, principalmente com forrós. E agora uma dica de artes visuais. Ocupa duas salas do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a mostra Wilson Cavalcante, Os Jardins que Me Habitam, até 18 de fevereiro do ano que vem. Com destacada influência nas artes visuais da capital, a obra de cava é composta por gravura, pintura e desenho. O que a gente vê aqui, para mim, é uma coisa importante, porque ela extrapola o que todo mundo pensava que ia fazer a sua gravura. No entanto, ao longo dos anos, tem quantidade de coisas. E aqui é um mínimo ainda. É a primeira exposição individual no Margs de Wilson Cavalcante, o cava, um artista de extensa produção e linguagem ao longo de cinco décadas de atuação. Obras instigantes de um ser inquieto e de caminho marcado pela independência. Mais de 200 delas compõem a exibição Os Jardins que Me Habitam e defendem a relevância desse legado. A primeira exposição que eu vou participar é em 1970, inauguração da rodoviária. Uma coisa curiosa é que raramente eu fiz exposições em galerias aqui em Porto Alegre. Até por uma série de circunstâncias, uma série de questões, eu sempre terminei transitando muito mais pelas beiradas, vamos dizer assim, com trabalhos, com atividades. Outra coisa, eu não tenho... A única coerência que eu tenho com o meu trabalho é a minha impotência de querer dizer coisas e nem sei por onde. Tem trabalhos que, tecnicamente, bastante diferente, mas que, para mim, no meu olhar, é um único trabalho. Eles vão e voltam fazendo quase uma coisa circulares. Tem objetos, alguns trabalhos que eu trabalhei, tanto eles que vão se tornando quase que abstratos. Mas eu olho as pessoas, eu olho como abstrato, mas eu digo, não, está ali a figura. Aí eu identifico que a pessoa saca qual é que é. Cava reaproveita de forma experimental elementos e materiais de descarte na produção, em pintura e objetos. Temas sociais, políticos, eruditos e populares se revezam de acordo com o suporte. Um dos princípios da exposição era justamente mostrar a diversidade da produção dele, a abrangência, a pluralidade de linguagens, não deixando de assinalar a faceta, digamos que ele é mais conhecido, que é o gravador, o professor de gravura, o técnico, o impressor, e uma produção muito voltada, vamos dizer assim, a uma herança do expressionismo. A minha relação inicial, a minha formação e toda, tem uma relação muito forte com o ateliê de da Prefeitura. Eu vou começar no ateliê lá em 68, no mercado público ainda. E, basicamente, desenho. Um momento que é muito importante, quando ele está pensando a produção artística dos anos 70, 80, de uma geração que está olhando o desenho como uma linguagem autônoma e não só como um campo de estudos ou um caminho para a pintura e para a escultura. E esse artista multifacetado, que sempre trilhou um caminho à margem do mercado tradicional das artes, recentemente também foi contemplado com um documentário, um curta-metragem sobre sua vida. De volta agora para falar, então, da Estação Verão do Sesc, com a nossa entrevistada Elisa Guedes, que é diretora do Sesc Tramandaí. Elisa, conta para a gente como é que está a movimentação. Essa programação já começou em algumas praias, no Laranjal, no Cassino, e agora chega a Tramandaí, então, como é que vai ser essa abertura amanhã? Bem-vinda! Obrigada, Fernanda! Tudo bem? Sim, estamos aqui hoje recebendo bastante gente, como vocês falaram, nas estradas cheias rumo ao litoral, com essa previsão de sol, numa expectativa de uma abertura linda amanhã às 17 horas, e na sequência o show dos Fagundes. Pois é, uma programação cultural e esportiva também, né? São várias competições que vão estar sendo oferecidas para o público aí poder aproveitar esse verão, mas também cuidando da saúde. É, o Estação Verão é um projeto que está completando esse ano 20 anos. Ele acontece em diversas praias, o litoral sul e o litoral norte, vai até 18 de fevereiro. E a gente tem, além das atividades que eu mencionei, né? De shows, a gente tem empréstimos de materiais, empréstimos de cadeira, de guarda-sol, de material esportivo. A gente monta as quadras em frente à Casa do Sesc e disponibiliza para as pessoas esses materiais, para que eles possam praticar o esporte, além de ter as competições que também são realizadas ao longo do verão. Temos também diariamente atividades como dança, alongamento, oficinas kids, de surf. Enfim, a programação é recheada de terça a domingo, das 8 às 19 horas aqui em Tramandaí. E nas demais praias também, temos torres, quintão, litoral sul, podem ser acompanhadas através das nossas redes sociais, toda a programação. Perfeito, a gente está disponibilizando também o portal, né? Para o pessoal conferir essa programação no portal do Sesc RS. E, Elisa, uma das atividades dessa programação de 20 anos que a gente sempre mostra aqui é o banho de mar acessível, né? Qual a importância também de ter essa atividade que faz essa praia chegar para todo mundo, como deve ser mesmo, né? É, o banho de mar acessível começou, foi pioneiro no Sesc, já tem alguns anos, desde 2017 a gente realiza. E, realmente, hoje é uma referência. As pessoas andam quilômetros, rodam quilômetros para poder vir à praia e ter essa oportunidade de entrar no mar. A gente tem muitos depoimentos de pessoas que, pela primeira vez, entraram no mar, tiveram o banho de mar através da cadeira anfíbia. Ela é, realmente, para todas as pessoas que têm necessidade de locomoção. É só agendar ali na nossa casa ou pelo WhatsApp do Sesc e agendar um horário para não ficar esperando, né? Porque, realmente, a gente tem bastante demanda com a cadeira, mas funciona todos os dias. E é um lindo projeto. É um lindo projeto. No dia 20 de janeiro, inclusive, a gente tem o dia da inclusão, que são várias atividades de inclusão que acontecem durante todo o dia, todo sábado do dia 20. A gente vai mostrar aqui também, né, Elisa? Então, a gente faz esse chamamento para todo mundo participar e aproveitar, então, toda essa estrutura aí que o Sesc oferece. Eu te agradeço muito a atenção. A Elisa Guedes, que é diretora do Sesc Tramandaí. Uma boa abertura aí em Tramandaí, né? Que muita gente está chegando. Que seja um sucesso e um ótimo final de semana para ti, Elisa. Obrigada, Fernanda, para vocês também. E nós voltamos na segunda-feira, às 6h30 da noite. Um ótimo final de semana para você e se cuide!